TREK ON THE BEAT Seu GELO 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 Toda mã manda mensagens pra mim E eu nem quero a B Pois é que eu faço o filme Desliga a TV Já vi me achar só tentar confundir Mas nem vou ouvir E tá no ice carregado em mim Já nevoi tu frio Mas eu me torno Carregando o drip Me ver de emoção Olhar pro meu rip Sem coração Cabeça na street Fica em palco, os people gritam e saltam Não entenderam como o único papo é que eu tô correndo atrás do meu dream Mas não há bem espaço pra mim Lá roquei até o fim Na estrada com todos da team Eu que nunca durmo, só comido e fumo Passei de culpa pelos atletas Game é money, burro, saboreio e sumo Vais entender, estás longe da meta Toda mãe manda mensagens pra mim Eu nem quero abrir Dero, dero, dero Hoje sempre pouca, sou eu que faço filme Desliga a TV Pero, pero, pero Já vi vixosa, tenta confundir Mas nem vou lhe ouvir Sou lero, lero, lero É tanto ice carregado em mim Já neguei do frio Sou gelo, gelo, gelo Toda mãe manda mensagens pra mim Eu nem quero abrir Dero, dero, dero Hoje sempre pouca, sou eu que faço filme Desliga a TV Pero, pero, pero Já vi vixosa, tenta confundir Mas nem vou lhe ouvir Sou lero, lero, lero É tanto ice carregado em mim Já neguei do frio Sou gelo, gelo, gelo Rima é katana, yupo, tudo é capita Barraca, banas, é confronto com a firma Trás da grana, mano, gangue, confirma Safo da fama, risso o boss na pinta Vim pra vos tirar a pinta Armados em Ronaldo, metade não finta Balazes no peito, de chete vermelha Tipo é o jogador do Benfica, capita Dito beco, tiquida, pacoteiro Com ximuno, só na fãs e dinheiro Pejo roxo, judio, basa, cosqueiro Está na rotina, dia com o noto inteiro Maquino nova, tô 250 Duas estradas, ninja e o bepa, maventa Liguei o meu turbo, ultrapa, acessos patetas Tô na corrida, só descanso na meta Então viz logo que eu não durmo E o que eu consumo, é sobre o stuff e muito fumo Ah não, madrugada é o moturno E esse matumbo, só descanso é quando acaba tudo Mais velho, subestimar o miúdo Assim te admito que eu tô com tudo Minha proteção da vada fruto Só pra evitar o meu som do furto Minhas rimas tão senta no beat Por essas babies, eu senta na dica Mordei essas gatas tipo um beat Sexo e fumo, não tocam no meu giro Bolso com notas tá sem troco Tanta pancha que eu esquivei Novo nome que eu arranjei Bati dois tipos, sou DJ Toda mama manda mensagens pra mim E eu nem quero a beat Hoje sem pipoca sou é que faço filme Desliga a TV Já vi vixosa tentar confundir Mas nem vou lhe ouvir Sou lero, lero, lero É tanto ice carregado em mim Já nem aguento o frio Sou gelo, gelo, gelo Toda mama manda mensagens pra mim E eu nem quero a beat Sou diero, diero, diero Hoje sem pipoca sou é que faço filme Desliga a TV Sou pero, pero, pero Já vi vixosa tentar confundir Mas nem vou lhe ouvir Sou lero, lero, lero É tanto ice carregado em mim Já nem aguento o frio Sou gelo, gelo, gelo